Olá Belters, eu vou reaccionar na apresentação de Camila Cabeio Eu não hablo em espanhol, mas eu vou reagir a Camila Cabeio cantando no American Music Awards Não sai daí Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube Logo, logo estamos chegando a 50 mil inscritos, estou muito feliz Mas antes de mais nada, clica em gostei, comenta, compartilha Porque assim o canal cresce, a Revolução Vocal acontece Se você não está inscrito, inscreva-se agora mesmo Porque tem conteúdo de segunda a sexta, você não quer perder E eu vou reagir e analisar e comentar com vocês aqui a apresentação da Camila Cabeio No American Music Awards Cabeio, é tão bonito falar Cabeio, mas eu tenho vontade de falar cabelo Porque eu leio, né? Então, vamos lá Camila Cabeio Cinco nomeações Acho que ela ganhou quatro prêmios Eu li isso em algum lugar Ela está bem, né? A carreira dela está indo muito bem nos Estados Unidos Só que ela está apresentando aqui, mas já é um sinal Olha como a galera gosta Ah, então olha, está fazendo um suave ali com o ar Está o piano, ela Outro dia alguém me perguntou o que era grave surdo Aqui não está tão grave assim, né? Já está médio, quase agudo Mas o grave surdo é quando você vaza ar no fechamento Então, fazer um grave assim, em vez de fazer assim E aí já tem um princípio aqui de fechamento tênue de pregas vocais Então, ela deixa, ela usa o ar no som, né? Ela deixa vazar o ar porque ela está querendo passar suavidade E ela faz uns, ah, 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 uns frieszinhos ali Ah, na, 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 na Parece que está sussurrando no ouvido, né? Então, esse efeito aqui tem muito em música pop E é uma música emotiva, né? O clipe fala, né? Tem um fantasma lá, é uma pessoa que morreu Que ela fica lembrando e tal Então, acho que tem tudo a ver Vamos seguir Vamos, vamos, vamos Pausa. Aconteceram muitas coisas aqui e quero comentar. Então, o refrão é uma declaração de amor, né? Falando o que foi amar aí, esse amado, né? Então, as coisas boas que representaram amar essa pessoa. E aí, na hora que ela sobe pra um belte ali, ela já faz uma vogal mais aberta. Ei, ei, ei. Eu já assisti esse vídeo antes e ela vai fazer muito isso. Ei, ei, ei. Não, ei, ei, ei. Isso vai dar mais espaço dentro da boca, dar uma abaixadinha na laringe. E aí, o agudo fica mais fácil e fica mais potente também. E ela faz umas quebrinhas assim. Ela usa bastante isso nessa música. Efeito, né? Acho que agora ela vai falar consequências, ó. Vai abrir. A voz da Camila Cabello é um belting assim, mais pro peer belting, né? Mais caricato. Uh, com a laringe alta. Só que no CD dela, as músicas que ela lançou até hoje... Eu nunca ouvi o CD, né? Mas as músicas que ela lançou até hoje, ela tem variado bastante. Usado bastante extensão. Então, aquela voz que lá no grupo, o 50 Harmony, aparecia sempre mais que só de um jeito, assim. Quando ela cantava solo. Na carreira solo, solo, tá aparecendo de várias formas diferentes. Então, a voz dela tem muitos recursos, né? Apesar de não ter aparecido isso antes. Vamos seguir. Vamos seguir. Muitos clacos. Muitos clacos, né? Para positivais. Tá vendo? Muitos clacos. Aí, ela usa bastante esse top voice aqui. Então essa melodia dá uma marcadinha na cabeça da gente Porque está muito longe da tessitura É uma melodia bonita É muito acima da textura de voz falada É bem legal, eu gostei É bem legal, eu gostei Quebrinha no final Então como ela tem uma base de pure belt Quando ela sobe, ela faz bastante cover belt Então se ela está aqui Então o top voice é o que? É um subregistro com a voz de cabeça Antes do falsete Então tem prega vocal vibrando bastante Não está vazando o ar Muito pequenininho Prega vocal alongadinha E a voz bem na boca Então é pouquinha voz Mas ele dá muito efeito Agora vamos seguir para o refrão final Tá vendo? Virou meio um sol ali Ela abriu a vogal E Sunshine Meio cover belt Cobriu a boca Tá um pouquinho mais vertical Tem mais som nasal So much more Também foi de cover belt Só que aí bem mais agudo, né? Mas aí aqui, ó Isso aqui facilita para ela, né? E no finalzinho ela dá um Uma quebradinha assim para cima Olha a boca E terminou como começou No médio grave Com Ar na voz Galera, amor Foi bonito, foi bem bonito Pausa Essa menina está toda trabalhada na técnica Viu, Brasil? Toda trabalhada na técnica Queria saber quem é o professor dela Bom, muito bem Gostei Gostei bastante Uma música bonita Uma interpretação muito bonita Uma capacidade vocal muito boa Tem técnica boa E é isso aí Espero que você tenha gostado Clique em gostei, hein? Comenta, hein? Compartilha, hein? E se inscreva no canal Porque tem conteúdo de segunda a sexta E estamos logo, logo chegando a 50 mil inscritos Ah, muito bom E é isso Se inscreva no canal Ai, já falei Se inscreva no canal Bom Acho que eu vou analisar a Mariah Carey também Estou pensando aqui Vou estudar um pouquinho Quem sabe o próximo vídeo não vai ser sobre a Mariah Carey No American Music Awards Um beijo Tchau Tchau